Eu acho que consegui localizar um filhote. Eu tô atrás dele. Perfeito, ele não me viu ainda. Pelo menos eu acho que não. Ele tá olhando pra frente. Aí, ó. Isso, se afasta, pequenininho, se afasta. Ele tá olhando pra trás. Será que ele me enxergou? Não sei, mas eu vou na cautela. Eu ainda tô cansado um pouco, mas eu acho que eu consigo pegar ele. Vamos lá. Espera, ele não pode fugir. Foi, agora. Vai, 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 vai. Tô mordendo. Aí. Ah, já era. Você é meu. Não. Peraí, 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 peraí. Vamos lá, vamos regular aqui, né. Nossa, ele vai... Tentou me acertar. Aí, ó. Toma. Mordi. Tô conseguindo. Nossa, o giro dele é bom. Aí. Caraca. Nossa, ele me acertou muito agora. Eita, uma cabeçada. Uma cabeçada. Beleza, consegui dar bastante mordida nele. Vamos tentar fazer ele correr bastante. Será que ele tá sangrando? Eu não sei. Eita, ele me deu uma só. Conseguiu me deixar tudo isso. Filidão. Mas não tem problema. Vamos lá, vamos rastrear ele. Utilizar aqui o meu nariz. Vamos ficar seguindo. Não tem como ele se afastar muito. Ali, ó. Beleza, eu já tô me recuperando também. Tranquilo. Calma. Opa, menininho. Relaxa aí. Vou ameaçar ele. De repente a gente chama outros para tirar nosso sexo. Ou se não, eu chamo a atenção de outra coisa que eu não quero chamar a atenção. Não tem graça, cara. Mas vamos lá. Uma caçada única. Ele tá ferido? Ele não tá muito ferido. É perigoso. Calma. Agora. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que eu tô me arriscando bastante. Mas é isso aí, ó. É assim que funciona, né, galera? Não tem o que fazer. Ah, nossa. Vou me afastar. Pera aí. Deixa eu sair correndo. Tá, beleza. Ele tá fugindo ainda. Ele não percebeu que ele consegue me derrotar facilmente. Ele não viu isso ainda. Ele me deu uma cabeçada. Me deixou na metade da vida. Duas provavelmente ele me elimina. Mas eu tô me recuperando rápido. Ah, lá. Eu tô vendo uma coisa lá na frente, ó. Aí. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Aí. Consegui morder. Perfeito. Se afastar um pouquinho. Vou ameaçar aqui. Eu acho que é outro T-Rex. Eu não tenho certeza. Tá, eu vou me afastar um pouquinho também. Eu vou gritar, tentar chamar a atenção do outro. Ah. Ele não vai vir. Nossa. Calma. Tá difícil caçar esse menino. Aí. Consegui morder. Aí. Tô conseguindo. Ele tá ferido. Acho que vai dar. Nossa. Se ele me acertar uma. Aí já era. Beleza. Calma. Não podemos desistir. O outro sumiu. Tá. Eu tô cansando. Ele tá correndo bastante. Vamos deixar ele correr, né. Não tem problema. Corre. Pode correr aí. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Bora. Não podemos deixar ele se afastar muito. Opa. Opa. Caraca. Tamanhando o ovo. Aí. Vem, 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 vem. Aí, tô mordendo. Isso aí. Toma mordida. Toma mordida. Toma mordida. Aí, ó. Ah, já era, amiguinho. Nossa, eu tô cansando já. Socorro. Agora eu tô sendo caçado. Calma. Relaxa. Temos tempo. Não. Não. Aí, consegui morder ele bastante. Eita. Corre pro meio do mato. Socorro. Caraca, ele me acertou duas, velho. Tem algum outro bicho gritando. Deixa eu deitar aqui. Recuperar. Nossa. Ele me acertou duas. É a difícil vida de um T-Rex. Olha só pelo que a gente passa, né. O maluco é brabo. Olha, tá ali na frente. Ok, vou tentar pegar ele agora. Foi. Aí, tô mordido. Tô mordido. Caraca, cai, velho. Cai. Cai. Eu já tô te caçando faz mó tempo. Cai logo. Aí. Eu acho que agora vai. Aparentemente ele tá bem machucado. Aí, ó. Toma. 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 Ó, tem um para ali, velho. Aí. Tô conseguindo morder ele bastante. Cai. Cai logo. Você vai ser a minha comida sim. Nem que você já não amarra. Duas horas depois. Ele tá tentando me acertar. Ele tá tentando... Opa. 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 Calma, calma. Relaxa. Relaxa aí. Relaxa aí. Relaxa aí. Ele tá vindo pra cima. Ó, o para tá vindo também. Vou ameaçar os dois. Eita. Nossa. Beleza. Agora tem um para e ele. Nossa, que susto. Era o ava. Ele tá vindo pra cima ainda. Caraca, ele não cai. Olha quantas mordidas ele já tomou. O que que o para tá do lado dele ali, ó. Sai daí, para. Senão tu vai ver também. Caraca, todos os herbívoros contra mim agora. É agora, é agora. Vem, 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 vem. Tô mordendo. Aí. Mais mordida. Toma mais mordida. Toma mais mordida. Ai, o para tá atrás de mim. Ah. O para tá atrás de mim. Ha, ha. Não. Ai, eu tô com muita fome. Olha só, tem um avaceratops aqui. Será que eu pego ele mesmo? Ele ainda tá aqui, aliás, né. Ele tá bem machucado. Vou ameaçar, ó. Nossa, o Ava veio pra longe. Acho que eu vou pegar o Ava, então. Já que ele tá machucado. Caraca, o Ava caiu aqui, véi. Ó. Eita. Vamos pegar aqui, então. Já que a gente tem alimento aqui com o Ava. Eu acho que aquele para ali, tentou dar uma cabeçada nele. E é isso que rolou, ó. Completamente eliminado agora. Vamos comer. O pior é que eu tenho que tomar água também, porque eu tô me desidratando. Infelizmente, a gente não conseguiu caçar aquele pequenino Diablo Ceratops. Ele é muito forte, muito resistente. Vocês viram? Eu mordi, eu acho que 350 vezes. O cara é foda, patroa. Passou-se já um tempo. Aquele para ainda tá deitado ali. Perfeito. Assim, quando acabar essa carcaça, a gente vai poder pegar ele. Olha que bom. Eu também já tô bem melhor. Os meus machucados. Vamos comer aqui o Ava. Vamos lá. Eu acho que ele conseguiu se recuperar ali. Hum, isso é ruim. Mas vamos ficar do lado aqui, ó. Já tá acabando, falta bem pouquinho. Ó, enquanto isso eles estão indo embora. Mas eu acho que a gente consegue. A gente consegue, galera. Eu também preciso tomar água urgente. E eu sei que tem um lago do outro lado. A carcaça do Diablo já acabou. Então eu tô indo aqui em direção agora ao Para e ao Diablo. Eles acabaram ficando por aqui deitados. Então deu tempo de eu comer e poder ir atrás deles. E vocês podem ver que eu já tô começando a tomar dano de sede. Eu ia dizer fome, né? Mas é sede. Então vai ser complicado, galera. Sério. Eu já vou caçar esse... Na verdade eu nem preciso caçar esse para. Eu vou ameaçar. Fazer com que eles atravessem. Vai pra lá. Ih, rapaz. Os dois não querem lutar comigo. Eu não acredito. Essa é... Oh, o outro tá vindo! Eita! Eu não quero caçar vocês. Eu só quero que vocês vão pra frente. Por favor. Ih, o outro ali tá... Ó. E aí? Qual é que é? Vai pra lá! Nossa, ele tá gritando pra mim. Vai pra lá. Eu não quero caçar vocês. Eu quero que vocês atravessem. Só isso. Atravessem. Será que eu vou ter que dar uma mordida pra esse... Oh, tá dando cabeçada ali, velho. Ele quer lutar comigo. Tá, quer lutar comigo? Então, eu não queria. Eu não quero lutar contigo. Eu só quero que... Fazer vocês atravessarem. Porque assim... Eu vou... Poder me alimentar depois deles mais pra frente. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Nossa, eu já tô tomando dano, velho. Tá, eu vou ter que deixar eles aqui. Tá, não vamos lutar então. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Valeu, falou! Isso, vambora. Oh, o cara tá atrás de mim aqui, ó. Ah, não. Ele voltou. Beleza. Ah, tá, né? O cara quer ir bater. Tá, eu vou deixar eles porque, de fato... Eu tô escutando outro par, aliás. Tá, eu vou deixar eles, de fato, porque... Não tem porquê, na verdade. Eu atacar. Então, infelizmente, a gente vai ter que caçar posteriormente comida. Ia ser melhor se eles atravessassem, como eu falei. Porque se eles atravessassem, eles iam provavelmente procurar água, né? E aí eu ficaria só seguindo eles. Aí eles chegariam na água lá. E aí depois eu, posteriormente... Depois de eu tomar água, eu poderia caçar eles. Eu já tô ficando com fome, aliás. Essa era a minha ideia. Mas como eles não atravessaram e quiseram lutar comigo... Né? Infelizmente, é isso. Ficamos recobidos. Mas eu não posso ficar ali aguardando, esperando eles se decidirem. Porque senão eu ia acabar morrendo de hidratação, né? Desidratação, na verdade. Não ia poder ficar hidratado. Mas bom, bora correr então pra tomar água. Dois mil anos depois. Depois de um tempo, eu finalmente consegui tomar água. Aí eu vim aqui pra um laguinho e eu acabei dando de cara com alguns dinossauros que eu não sei quais são. Eles estão perto de um lago que estão grunindo um pro outro. Eu acho que são alossauros, não tenho certeza. Eu vou tentar chegar aqui na maciota, claro. Mas eu não quero atrapalhar ninguém. Eu tô de boa aqui. Tô só de passagem. Mas eu preciso tomar água de novo porque lá eu não consegui tomar muito. Só o suficiente pra me recuperar durante a noite. Só isso. Mas vamos na cautela aqui, na manha. Sério, galera. Tá sinistro. Não tô zoando. Tem o Taraptor também pra cá. Mas eles não são problemas. Eles estão longe. O problema mesmo são os predadores que estão aqui. Eu não posso voltar porque naquele outro lago também tem predadores. Então eu tô meio que cercado aqui. Impulsionado pela vontade de tomar água novamente. E a gente tem que tomar, não tem o que fazer. Ó, os outros estão gritando, mas não tem problema, como eu disse. Vamos lá. Vamos na manha. Então eu vou acelerar um pouquinho. Ó, eles estão pra cá, ó. Ó, caraca, é vários grunidos. Vou utilizar o meu faro pra ver onde é que tá esse lago mesmo. Aqui, ó, do lado. Ih, rapaz. Eu achei que tava pra baixo. Talvez eles estejam aqui até. Vamos correr, vamos correr. Vamos por cima que é melhor. Assim a gente vai ter uma visão geral. Ó, tem alguns passos ali. Eita, nossa. Eita, nossa. E eu preciso tomar água. Vamos ver. Será que eles estão escondidos esperando a próxima vítima? Pode ser, né? Mas é isso ou nada? Eu tenho que tomar água. Bora, bora, bora. Tomar água aqui um pouquinho. Vamos lá. Aí a gente toma isso aí correndo. Ai, galera, sério. Vocês viram os passos ali? Vai. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Isso. Grita aí pra chamar a atenção deles. Aí, ó. Beleza. Vamos sair daqui. Bora, 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 bora. Eita. Nossa. Vai logo, vai logo. Aí, ó. Consegui entrar no meio da floresta. Beleza. Vamos sair pro lado aqui. Eu acho que eu consegui, galera. Eita, bati a cabeça na árvore. Perfeito. Acho que eu consegui. Aí, me afastei. Aí, ó. Nossa, sério. Muito bom. Consegui escapar. Agora, se eu caçar um pouquinho. Pera aí. Deixa eu deitar aqui. Pronto. Embaixo de uma árvore. Eu me recupero. E espero. Nossa, sério. Foi por pouco. Ainda bem que tinha alguns dinossauros gritando. Assim, chamou a atenção do seja lá o que for. E, bom, galera. E vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. E também não esqueça de, principalmente, deixar o seu joinha. Que ajuda muito o canal. Valeu, então, a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho